Reserva esse tempo só para você. Acomode-se confortavelmente. Se sentir vontade, faça algumas respirações profundas e lentas e permita que o seu ritmo respiratório se harmonize. Se for bom para você, agora ou logo, feche os olhos. Observe seu corpo. Observe suas sensações. Reúna todas as sensações. E permita que elas flutuem como nuvens indo para longe em um céu azul. Agora, observe suas emoções. Reúna todas as emoções. Permita que as emoções flutuem como nuvens carregadas pelo vento em um céu azul. Agora, reúna todos os sentimentos. E deixe-os ir como nuvens que passam pelo céu azul. Fique atento aos seus pensamentos. E a partir de agora, deixe-os passar como nuvens sopradas pelo vento em um céu azul. Na sua mente, agora, só há o céu azul e límpido. Simplesmente desfrute desse estado de calma. A partir de agora, deixe-os passar como nuvens. Quero compartilhar textos de Sri Aurobindo Poeta, pensador yogui, mestre espiritual indiano Também é um mestre do yoga integral Anunciou e preparou em escala individual e coletiva A manifestação iminente de um grau de consciência Até então imanifesto A supra mente ou a consciência verdade Na qual se integram dinamicamente o indivíduo e o todo A matéria transformada e o espírito A fé nas coisas espirituais que se pede ao discípulo Não é uma fé ignorante, mas luminosa Uma fé na luz e não na escuridão O intelecto cético a chama de cega Porque ela se recusa a ser guiada por aparências exteriores Ou supostos fatos Pois ela procura a verdade escondida E porque ela não anda sobre as muletas da prova e da evidência Ela é uma intuição Uma intuição não apenas esperando pela experiência para justificá-la Mas conduzindo a experiência Se eu acreditar em autocura Encontrarei, após algum tempo, o meio de me curar Se eu tiver fé na transformação Posso terminar pondo mãos à obra E elucidando o processo da transformação Mas se eu começar com dúvidas Até onde terei chances de chegar na viagem? No texto A consciência que vê um Cartas Shri Aurobindo Nos alerta É necessário observar e conhecer os movimentos errados em você Pois são a fonte de suas dificuldades E têm que ser persistentemente rejeitados Se você quer ser livre Mas não fique sempre pensando em seus defeitos e movimentos errados Concentre-se mais no que você deve ser No ideal Com a fé de que Uma vez que este é o objetivo diante de você Ele deve vir e virá Estar sempre observando faltas e movimentos errados Traz depressão e desencoraja a fé Volte seus olhos mais para a luz futura E menos para qualquer escuridão imediata Fé Jovialidade Confiança na vitória final São as coisas que ajudam Elas fazem o progresso ser mais fácil e mais rápido De mais importância As boas experiências que vêm para você Uma experiência dessas É mais importante Do que lapsos e falhas Quando ela cessa Não se queixe Nem se permita ficar desencorajado Mas fique quieto Interiormente E aspire por uma renovação Numa forma mais forte Conduzindo a uma experiência Ainda mais funda E mais plena Aspire sempre Mas com mais quietude Abrindo-se ao divino Simples e inteiramente Shri Aurobindo Estrela Respiração profunda. Respiração profunda e lenta. Movimente dedos dos pés e das mãos. Bem devagar. Traga sua atenção para o momento presente. A centelha divina que habita em mim, saúda a centelha divina que habita em você. Namastê.